Olá galerinha, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui para gravar mais um vídeo E hoje eu vou mostrar essa Lime aqui Esse aqui É o pote dela branco E eu fiz com essa E o Lime aqui Bom É aqui É laranja Porque eu fiz com a cola, certo? Olha ali do meu cachorro latino E ela está meio que boa, né? Ela aqui é tipo Muito dura Esse aqui é errado Deixa eu ver a mação Ela, olha Ela foi super dura E aí, o que eu fiz? Botei água nela, aí fui colocando água Aí depois eu fiz Ó, não é esse daqui que eu coloquei não Mas depois eu fiz assim com o pote Depois eu fui brincar De outra coisa Aí Né? Eu coloquei mais uma água Quando eu cheguei Da brincadeira Coloquei mais uma aguinha aqui nela Aí fiquei colocando Aí depois eu guardei ela no pote E com água Aí minha mãe A minha prima Coloca pra mim Colocar creme Aí eu coloquei creme E olha como é que ela ficou Ela está pequenininha, tá? Porque eu peguei só um pedaço, tá? Para não estragar a minha Que eu brinco Assim aqui Não é? Porque, né? Meu bem Comprou E aí eu testei E ficou de pôr muito É Ela não está tão 100% boa Mas está boa Olha, está bem boa Sim Tem delicadeza ainda Olha como está super boa Ah, e deixa seu lado Se inscreva E aperte no sininho Ah, e vai lá no chão da minha prima Que ela disse que eu vou mostrar Sua cara hoje, né? Não sei se ela vai mostrar Ah, eu vou dar a gravação Ah, deixa seu lado Se você não deixou seu like Deixe Porque senão a Clara vai ficar triste Né? Como diz lá no ditado A Clara vai ficar triste Mas eu não gostei Mas espera aí Você vai deixar seu like Então tá bom Vou esperar só um pouco Role a gavinheta Pronto, gente Ficou só o preto aí Porque eu não tenho gavinheta Mas eu falo gavinheta Então tá A slime é ótima E a laranja é super ótima Também não pode a outra E esse é o vídeo Ah, e vou no canal da Julia Eu ainda não descobri o nome do canal da Julia Se não é Maria Giovana Pode me mandar Aqui, gente, vou no canal Um beijo Linda, maravilhosa Te amo, gente Não li o barulho que tá Que tá na novela Então isso foi Um beijo Esse foi o vídeo Pra quem tenha gostado do vídeo Com essa slime maravilhosa Se tiverem mais vídeos assim Inscreva-se Até Aperte Um sininho Eu já falei isso, né Muito bom de novo Então, tchau E aí E aí E aí E aí